Motoclube de São Luís sem data para o início das semifinais. Ferro continua trabalhando o elenco e recebendo reforços. Jair, volante, fala aqui no canal, Laércio Costa, narrador. Ed Kleber, novo reforço do Pinheiro Atlético Clube. Com estes e outros assuntos, estamos iniciando aqui no canal, Laércio Costa, narrador. E agora vamos falar do Motoclube de São Luís. O time rubro-negro continua trabalhando ao comando do Carlos Ferro. Enquanto a federação não marca esse confronto com o Pinheiro, que pode acontecer no dia 19, o time segue trabalhando, segue o Ferro estudando o esquema de jogo para lançar nesse dia e tem muito tempo ainda para isso acontecer. Tem, inclusive, ele que pensar nesse jogo do Pinheiro e também pensar numa estratégia da Copa do Brasil para pegar a Chapecoense no dia 1º. Mas como não se sabe qual o primeiro jogo, se será mesmo o jogo com o PAC pela semifinal do campeonato antes ou se será mesmo o jogo dentro da Chapecoense. Ele trabalha com essas duas hipóteses e trabalhando um time muito forte, um time muito coiso, tentando trabalhar taticamente e fisicamente, principalmente para que os jogadores estejam no melhor da sua forma até os próximos jogos. Os reforços já chegaram, um Jair já está integrado ao grupo, já está treinando. Chegou também o jogador, o comandante de ataque, também o Dagson dos Santos, vem aí com uma pompa muito grande aí, os torcedores acreditando. Eu vi alguns vídeos, já falei sobre isso ontem, um jogador de boa movimentação. E aí, com esses reforços, o time do Motoclube vai tentar ir se ajustando e mais outro que o presidente Iglesias disse que vai chegar. O Ferro, então, continua trabalhando e o Jair, que veio do Igrejinha, lá do Rio Grande do Sul, que nunca veio para o Maranhão, vou pegar uma carona com o meu brother João Ricardo, que ouviu o volante do Motoclube, Jair. Falando aí, Jair. Agradecer ao Motoclube pela oportunidade que está me dando. Não conheci o Maranhão, tinha rodado só pelo Sul ainda, mas vim aqui com convicção que vamos fazer um bom trabalho. Conheci já alguém do grupo aqui? Sim, conheci, conheci o VT, conheci o Esquerdinha, deram boas referências do clube, está numa gestão boa agora. E de jogar contra, já tinha conhecido esses dois aí. Agora você chega para uma posição que desde o início da temporada é falada, é carente, porque só tem dois jogadores, né? O Kodok é titular hoje e o Jonathan VT. Cara, na minha cabeça eu vim aqui para buscar meu espaço, né? Mas eu acredito que entrega, raça, não vai faltar da minha parte. E acredito que sim, que eu possa buscar meu espaço ali, conquistar a torcida e a posição. E essa brincadeira da torcida, o Tony Kroos do Maranhão? Isso lá no Sul também acontecia já muito, já tem características até parecidas, mas, né, dá para... O Tony Kroos é um craque mundial e nós estamos na busca ainda, né? E é isso então. Até a federação marcar o confronto, o Dagson também já estará reintegrado ao grupo do Motoclube de São Luís e também trabalhando firme e forte no condicionamento físico, técnico e tático para que possa ajudar bastante o Motoclube de São Luís nessa reta de primeiro turno, né? Reta final de primeiro turno do Campeonato Maranhense e também na Copa do Brasil no dia 1º de março. Eu vou lembrar o jogo às 19h no Estádio Castelão. É isso aí do papão por enquanto. O Moto se reforça e o Pinheiro não fica atrás. O Pinheiro anunciou o atacante Ed Kleber Macedo dos Santos, de 28 anos. É um jogador bem rodado, ele já passou aqui, agora recentemente jogando também contra o Motoclube de São Luís lá pela Série D do Campeonato Brasileiro. Também esteve no Clube do Remo já há algum tempo lá atrás. Ele já passou por muitas equipes do futebol paraense. Pelo Paragominas, pelo Independente, Bragantino, Águia do Pará, Esporte Belém, Isabelense, Fast Clube de Manaus. Ele começou no Clube do Remo, na base do Remo, com 20 anos, né? Então, na base do Remo, em 2013. E agora esteve também recentemente no Amazônia. Qual foi a temporada dele? Em 2021, foram três jogos pelo Amazônia. E em 2022, também ele atuou pelo Amazônia. Agora está no time do Pinheiro, Atlético Clube, para dar sequência aí no seu trabalho. É um meio atacante de muita habilidade, que também joga pelas beiradas, ou por uma das beiradas, que é o lado esquerdo. Então, Ed Kleber, conhecemos jogador que chega para buscar um lugarzinho ali no ataque da equipe pinheirense. É um grande reforço. Parabéns ao Filemón Guterres e ao time do Pinheiro Atlético Clube, que vem aí forte para essa semifinal diante do Motoclube, do Campeonato Maranhense, no seu primeiro turno. Valeu, Pac! Está na hora da galera aqui no canal Lécio Costa, narrador. Vou começar aqui pelo mando, é o seu Andrei, que quer uma oportunidade para um Sub-17, né? Divisões de base do Sampaio Correia, aqui em São Luís do Maranhão. Ele pergunta aqui como eu posso, né? Se eu sei como ele pode chegar. Ele é de Lagoa Grande do Maranhão, 17 anos, atacante de velocidade e agilidade, não tem oportunidade, gostaria de uma oportunidade aqui em São Luís do Maranhão, porque lá não tem base, né? Então, Anderson Andrei, você tem que vir aqui em São Luís e procurar a base do Sampaio Correia, se apresentar, alguém responsável seu tem que falar, antes era o Sandor, mas o Sampaio acabou trocando de novo a direção de base, ainda não sei quem está tomando conta agora, mas vou me informar, mas o certo é alguém seu vir e falar aqui no Sampaio Correia ou em qualquer outra equipe que tem uma base muito forte, o próprio IAP também tem uma base muito forte, é importante você trazer e demonstrar o seu trabalho aqui. Nélio Sereno, boa noite, Laércio Costa, ainda é muito cedo para avaliar o Sampaio, o time está pecando na marcação, mas creio que vai crescer bastante ainda, vamos acreditar, né? Nélio Sereno, grande Nélio, gente muito querida. Antônio Luiz Moraes, Laércio, o que me preocupa é a Avenida, Nilson Júnior e Godói, contra o IAP foi daquele jeito, que dirá contra o Ceará, Godói está fora, a Joeste deve entrar para fazer aquela dupla de novo com o Nilson Júnior, acredito que o Brigato não vai inventar não, né? É isso. O que mais aqui, minha galera? Antônio Luiz Moraes, então, abraço, ele é Lulu de Passos do Lumiar, valeu Lulu! O Fontenelle Loteria, se o Sampaio trouxer um empate, vai ser bom, pontinho, está bom demais, né? Meu amigo Fontenelle, grande abraço. Alberto Meirelles, Gabriel Poveda, nem bem chegou, já está no departamento médico, ele já chegou aqui com problemas físicos também, depois parece-me que ainda teve um estiramento muscular naquele jogo do Autos. Franca de Assis Assunção, estou preocupado com o Sampaio, porque os jogos duros, um teste para saber se aguenta mesmo a Copa do Nordeste Brasileiro da Série B, é isso com o Ceará, então é isso aí. Ed Alves, olá Laércio, aqui é o cantor Ed Alves de Santa Luzia, estamos aqui acompanhando as notícias do esporte, inclusive do Tubarão, minha Bolívia querida, o Sampaio precisa melhorar muito, né? Do contrário, não vai aguentar, é verdade. Valeu meu amigão, obrigado Ed, grande cantor Ed Alves, valeu, um grande abraço. É isso minha galera, por hoje é só, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões e os seus comentários aqui embaixo é muito importante. Não esqueça, amanhã tem live, amanhã tem Sampaio Corrêa e Ceará aqui no canal Laércio Costa Narrador. Grande abraço a todos, fique com Deus, uma ótima sexta-feira e até mais.